Olá, boa tarde, meu nome é Rosa Florencio, sou proprietária da Florista Rosinha, sediada aqui em Trajouce. Trabalho aqui há cerca de um ano, gosto muito de trabalhar aqui. Trajouce, as pessoas são simpáticas, em meio rural, com pessoas muito simpáticas, que nos acarinham. Trajouce está muito bem situada em relação a transportes, temos banco, farmácia, está muito bem situada e eu apoio o Movimento Viva Cascais.